Acesse o nosso site www.seg.org.br Amorativos amuados é inflexivo Vigariante depressivo Há duzentos discos e livre Ideoflexidade Faz aí! Será que o sol sai do povo melhor? Eu vou esperar, talvez, na primavera E se a praia vem calor, vê só O que sobrou de nós e o que já era Sem solar o planeta gira Tanto a mentira, o que entra a ira De quem sofre e muda Mas de navio são delira Então a gente vira São João da Boa Vista, eu quero ouvir Passar e rir Juntos é voar dispostos Achar um inimigo Nem que seja pro peito É isso mesmo! Passar e rir Juntos é voar dispostos Taste a chave Tem um sol O sol é inter же что Seja meu bem Coral! 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 Só vocês Meu preto para mim não desce no chão Tanto caba lembra a magedon Posco vida nova, é de mudração Porque as citaques são almeias mortas Desafio inocente, competição em vão Que ninguém pense, vence no brilho inteiro Vai mal, quando pessoas viram coisas Na verdade não tem nada Maíro, peste as coisas no chão Doideira, daqui a pouco Essa madeira nem pros caixão Era defesa, todos são Asfalto, cliente, temos pé no chão Carros e confusão, confusão HH6, vem da nossa vez Assim não resta minhas paradas É mesmo, isso só faz em mim E o que mais dá pra vocês? Escolha qual veneno eu te mando Agora nós vamos te matar Saí, menino São todos, eu vou lá, dispostos A chave, com o menino E aí, que seja com medo E aí, que seja com medo Saí, menino São todos, eu vou lá, dispostos O chão, eu vou lá, dispostos O coral 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 Só você, só você Mais uma vez então Chega De coração obrigado São João da Boa Vida Passarinho, soltos a voar disposto Achar o ninho, rei, se deixar o peito no outro Passarinho, soltos a voar disposto Achar o ninho, rei, se deixar o peito no outro Passarinho, soltos a voar disposto